E aí, rapaz, que plantação bacana, hein, mano? Estamos aqui firme e forte na plantação da aveia. E, rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do Fazenda... Que? Fazenda o quê? Fazenda não, fazenda o quê? Nem eu, nem eu. É do Recanto Mineiro, galera. Aí, agora foi, agora foi, né? Ah, fazenda o Recanto Mineiro, vai. É, também, também. É crescente isso daí, mano. Mas o nosso amigo Stely está ali, galera. A gente já plantou mais da metade do campo. Na verdade, acho que deu a metade agora. Se eu não estou enganado, certo, Stely? Cara, eu acho que foi mais da metade, viu, mano? Praticamente os outros vídeos a gente enrolou um pouquinho para tirar o trator. E agora estamos realmente com um plantio que eu espero, né, Renan? Que não tenha mais nenhum problema, né, mano? Também espero, viu, mano? Vamos começar aqui, então? Vou na câmera de dentro aqui agora, galera. Você está meio que dando uma simuladinha, né, mano? Que a galera curte também, porque os outros vídeos a gente foi só em terceira pessoa, porque a gente estava plantando, fazendo as beiradas, né, mano? Então é meio complicado você estar indo na câmera de dentro fazendo a beirada, né, rapaziada? Então vamos na câmera de dentro aqui agora, hein? Cara, que top, hein, mano? Mas eu vou te falar uma coisa para você, Renan. Você começou meio perdido no título, né, falando da fortaleza. Ah, não, acho que você ia falar de fazenda, vai. Sei lá o que você ia falar. E eu comecei o plantio plantando tudo torto, sem ativar o GPS, velho. Faz parte, vai parte, mano. Não, na verdade, Renan, sério, é que eu ia falar o Fazenda Fortaleza mesmo, mano. Mas só que, né, a gente grava tanta coisa, gravou, na verdade, né, que a gente acaba meio que ficando com um nome na cabeça, né, mano? Inclusive, o Fazenda Fortaleza, galera, para quem não conhece aí que está novo no canal, tem uma playlist aí no canal para quem quiser conferir, que foi muito bacana aquela série. Tem quase 200 episódios para vocês verem aí, mano. E está muito bom, muito bacana. Então, vale a pena estar conferindo, hein? É isso aí, mano. E o Zomim está bloqueando um pouco aqui, rapaziada. Mas o plantio está top demais, bruto, daquele jeito que vocês curtem. E se vocês estão curtindo, é claro, deixa aquele likezão para nós, né, Renan? Porque isso é muito importante para dar aquela moral para a gente, mano. Porque só bora continuar o trabalho aqui, cara. E vamos ver se não tem mais dor de cabeça, hein, mano? É, dor de cabeça já começou no vídeo meu, né, galera? Naquela hora lá, não sei o que deu com a plantadeira, que ela bugou lá, rapaziada. Deu um bom trabalho. Aí depois nem tinha que botirão nela com o BHzão, mano. E agora estamos aqui firme e forte, rapaz. É, mano, só tem que tomar cuidado, rapaziada. Porque o Renan está passando perto da cerca lá. Apesar que eu acho que a cerca já finalizou, né? Então eu acho que não tem mais nenhum ferido, não, mano. A cerca eu já fiz, homem. Tu tinha carme. E, ô, ô, mula, deixa eu te falar uma coisa. Eu dou trabalho. Isso daí é dos caras raiz e roça. Então você respeita aí, viu? Pô, mano, é verdade, cara. A Carol está meio jogada lá para trás, lá, mano, num cantinho. Mas nem viu o que ela estava fazendo. Eu acho que ela estava acabundando gastando dinheiro, hein, Renan? Mano, é mesmo. O que você está falando aí, amor? O que você está fazendo ainda? Ela está aqui trabalhando, fazendo tudo aqui, fazendo o contrato. Ah, Carol, deixa eu perguntar uma coisa para você que eu fiquei curioso, Renan. Ela falou que ela fez para nós que tinha meio que negociado um veículo aí, que comprou. Eu vi que o dinheiro gastou um pouquinho, mas cadê o veículo, mano? Não é a área do veículo até agora, velho. O que está acontecendo, cara? Vou explicar para nós. Você falou a verdade, mano. Cadê? Não vi até agora esse veículo. Ah, você vai buscar ele logo? Então beleza. Estou ansioso, hein? Quero saber o que é isso aí, mano. Mano, eu estou ouvindo isso daí faz tempo de falar que vai buscar logo, mas até agora esse logo não chegou, viu? É, está complicado, viu, mano? E eu estou com medo, velho. Confesso para você que eu estou com um pouquinho de medo, viu, mano? Porque a Carol sabe que nós estamos meio quebrados de se gastar muito dinheiro. Verdade, né, mano? Imagina. Aliás, Stelly, eu acho que nós vamos ter que puxar uma orelha do outro aqui. Sabe por quê, mano? Ah, nós não pagamos o banco. Nós não pagamos o banco até agora, mano. Então vamos pagar? Vamos dar pelo menos uns 100 mil ali, mano? Isso, é isso que eu ia falar, Renan. Eu acho que pagar 100 mil para ele está interessante, viu, mano? Vou pagar aqui, vai. Até chegar a 230, Renan. Aí, ó. É, 225, vai. Foi 105 mil. E, Renan, estamos devendo 2 milhão e 800 mil, mano. Não precisava falar isso, não, homem. Não precisava falar isso, homem. Ah, vai, não é tanto não, mano. Pô, não é tanto, porque no Fortaleza foi mais, eu lembro. Eu lembro, mano. Foi muito mais sim, velho. Mas se eu quiser, galera, devagar, a gente vai pagando isso aí, mano. Tem que ir pagando devagar como pode. É isso aí, rapaziada. Estraviando um pouquinho de dinheiro para tomar uma pinga, né? Eu acho que tudo dá certo, mano. Mas e aí, Renan? Como é que está o plantio aí, cara? Está bruto? O trator está aguentando a plantadeira? Ah, você sabe, né, mano? Aqui, né? Está com 200, você vê que agora, né? Com flipamento, o menino no diretão, com 4 polegadas ali, roncando até o talo aqui. E o pé é do outro lado, mano. Você acha que não vai dar copo aqui? Caraca. Então, o Renan está bruto, judiando do trator, hein, rapaziada? E, mano, sabe uma coisa que eu não pensei? Já que esse trator... Eu pensei, nós está fazendo o plantio, está gastando fertilizante e ainda está 50%, Renan. Nós poderíamos ter tirado o fertilizante da plantadeira, né, mano? No começo, em vez de colocar. Hum, a gente não pensou, hein, mano? É, mas agora não tem como, né, mano? Agora vai ter que ser isso mesmo. Ah, tá bom, galera. Que nem a gente falou, a gente fez o teste, agora a gente sabe que não dá certo, mano. Então, você aí que está pensando em fazer o teste aí, não faça. É, porque a gente sempre tem uns borros para testar antes que for a gente. Então, não adianta não, mano. É? E a galerinha que está meio perdida e não sabe o que é, rapaziada. A gente fez um teste de fertilizar antes de plantar, mano, para sacar o cário. Você que perdeu, é só olhar nas prelícias abaixo aí, que é os últimos episódios, né, Renan? Eu acho que você vai conseguir ver, né? Isso daí, mano. Com certeza, mano. Acabou caindo aí no conto do fertilizante, mano. Conto do fertilizante, né, mano? Pô, mano. Foi meio complicado isso aí. Mas, cara, eu creio que o fertilizante, ele é um produto que é carinho, mas não tanto, Renan. Eu acredito que a gente deve ter gastado o quê? Uns 3 mil reais a mais aí, vai? Mais ou menos. Eita, olha o conjuntinho, ó. Olha o conjuntinho, mano. Azulzinho, ó. Mas, homem, aí você vai como, né? E, homem? Eita, rapaz, achei que você ia levar meu trator junto agora na manobra aí, ué. Enroscou? Mano, passou triscando meu trator aqui, mano. Caraca. Ô, lá na esquerda já tá finalizado, Renan. Era no cantinho lá? Mano, eu não sei. Sinto que eu tô plantando aqui e indo e voltando. Caraca, mano. A gente tem que ver, cara. Se eu não tiver, tipo assim, se eu já tiver finalizado lá, falta muito pouquinho pra gente finalizar o plantio, cara. Ô, aí não tá ficando nenhuma falinha, mano. Tá top, velho. Aí eu tô na câmera de dentro aqui, mano. Tô aqui metendo pau aqui. É, eu tô alternando bastante, mas aqui você tá ligado que não tem como errar, né, mano? A não ser que eu esqueça de ativar o GPS, igualzinho, algumas vezes aí, mas eu amei. Mano, inclusive, eu acho que eu vou ver aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá o negócio do plantio aqui. Foi bom você ter me falado, mano. É, mano, falta só um pedacinho do outro lado, mano. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levar esse último pedaço aqui e vou finalizar aquele pedacinho do outro lado lá pra ficar pronto. Mano, eu acho melhor a gente fazer o contrário. Eu tô com a plantadeira menor e a minha também tá acabando a semente, mano. Então eu acho que vai ter que ficar pra mim. Mas a minha também tá acabando, homem. Vai dar lá mesmo, mano. Deixa eu ver aqui. A tua tá com... Não, a... Ah, tá. Tá com 20%. A minha tá quanto? 11%. Eu tô com menos que você, velho. Mas será que a tua vai dar conta de terminar lá tudo? Uai, vamos ver, cara. Eu espero que... Tenta lá, tenta lá. Eu vou indo aqui por enquanto. Beleza, eu vou tentar aqui. Passar num cantinho aqui, né? Onde a gente tá pisoteando mais um pouco. Sem passar muito no meio. Ó, a Carol acabou de concluir o campo 1 lá, hein? Acabou de receber. Pô, aí é top, hein? Nossa, 11 mil, Carol. Dá pra não ir tomar uma pinguinha sossegada, hein? Opa! Pisa no freio, Puma. Calma aí. Doce a carne. Tá, tem 125 litros. Eu acho que não vai dar pra fazer o rechim, não, mano. Mas qualquer coisa eu encho o pantadeiro e já volto correndo pra cá. Dá aquela rézinha aqui. Dá aquela jogada pra direita. Manobra pra esquerda e vamos entrar na linha de novo. Renan, uma coisa que eu tava pensando muito e eu queria trocar uma ideia com vocês e também com o pessoal É que a gente tá com bastante maquinária e isso a gente não tá utilizando, Renan. Tipo assim, seria bom a gente vender aquelas duas pantadeiras, né? Pra comprar pantadeiras maiores e certas pro serviço da gente. E também, Renan, eu acho que seria interessante a gente vender as 50, 70, mano. Deixar só as maiores, tá ligado? Sim, a galera tá falando muito isso daí. Igual eu falei pra eles, mano. A gente vai fazer isso daí tudo conforme a gente vê que dá pra fazer, tá ligado? Sim, as 50, 70 praticamente é a toa, rapaziada. A gente tá usando as duas colheitadeiras. Que na verdade, uma só é nossa e uma é alugada, né, mano? Mas como a gente precisa dela, eu acho que não compensa devolver. Então a gente vendendo as 50, 70, a gente já pode procurar outra, mano. Sim. Pra essa frente. Qual que é, será, hein? Não sei, mano. Não sei, vai ficar no ar aí, rapaziada. Eu tô muito em dúvida. Talvez a Carol já até traga uma aí, né? Vai saber. A Carol é meio doida, né? E não pode falar nada. Tem uma até que esperar pra ver o que ela vai fazer. Mano, eu vou ser bem sincera pra você. Nessas horas que os John Deereza entram em pânico. Será, hein? Será que vai vir um John Deere? Não sei, hein, mano. A Carol, ultimamente, apesar dela gostar muito de John Deere, eu não tô vindo a comprar não, mano. Ela comprou Valtra, Massa Inferno, mas John Deere já não pegou nenhuma vez, velho. Verdade, né, mano? Eu não vi nessa, velho. Verdade. Você falou uma coisa que é verídica agora. A Carol, ultimamente, ela não tá muito pegando maquinada de John Deere não, hein, galera? Será, mano, que ela se converteu agora pro outro lado, mano? É, a última vez ela falou que não, que ainda gosta, mas eu acho que... Posso então, hein, Carol? Eu acho que isso aí é desculpa, hein? Eu acho que se converteu sem ir, mano. Eu acho que é desculpa, hein? Caramba, galera. Ela não resistiu aos vermelhinhos, azuisinhos, tem o Rond, Renan. Também acho. É, comprou CR, comprou o Valtra, né? É, mano, eu acho que... Acho que umas duas ou três passadinhas aqui, mano, já finaliza, hein? Cara, que top, mano. Então, Renan, do lado de cá eu já finalizei, tá? A semente, inclusive, deu pra finalizar o restinho. Ainda bem, vou acabar de carregar a plantadeira e vou voltar aí pra te ajudar. E a minha tá quase acabando aqui, mano. Quase acabando também? Então, logo, logo, você vai ter que vir, mano. Aqui pra carregar, inclusive, Renan, eu acho que a gente não precisa carregar duas plantadeiras pra terminar isso aí, viu, mano? Não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, mano. Eu vou acabar com o que tem na minha aqui e eu só finalizo, então. Cara, eu vou tentar finalizar, vai. Eu acho que dá pra gente tentar. Ou tenta sem dar mesmo, né, Renan? Eu acho que é melhor, né? É melhor sem dar mesmo, viu, homem? Desse negócio pra lá. Desse negócio pra lá, viu? Uma coisa que eu tô bastante curioso, que eu acho que a Carol também podia ajudar a ouvir depois, Carol, é se essas plantadeiras aqui, eu não sei se ela lembra, vai que ela lembra. Será que ela tem semente dentro, mano? Porque a gente não pode vender ela com semente. A gente tá precisando. A plantadeira tem porque ela encheu. Ela encheu. As duas plantadeiras, Carol. Aquela tava, tá cheia. No caso, eu tô falando dessa aqui de trás, Renan. Ah, eu tô falando de 11 linha. Essa aqui que tá junto com as plantadeiras menores, sabe? A de 11, então, você tá falando? Isso, mano. Isso, mano. Deixa eu ver se eu jogo um pallet desse aqui pra cima da plantadeira. Pállet. Aperta aqui. Mano, eu acho que eu vou pegar aquele pedacinho ali, hein, rapaz? É, a 17, por enquanto, a gente não tá querendo vender, Carol. A gente tá querendo ficar com ela porque ela é um tamanho considerável, né? E bom pra gente. A gente mais aquelas duas ali, que é as menores, né? A gente tá querendo vender, cara. Inclusive, eu vou ver isso aí, Renan. Vou ver se ela tem semente, mano. Mano, eu vou tentar levar esse último pedaço que ficou aqui que você deixou, mano. Aí vai ficar só o pedaço maior, tá ligado? Não sei se vai dar pra levar até lá. Onde o pedaço que eu deixei? Você deixou um pedaço bem no meio. Aqui tem semente, eu já vou fazer o negócio de descarregá-la aqui, ó. Vai descarregar meio que num lugar que não deveria? Vai, mas eu acho que a gente consegue pegar ela ali e colocar num cantinho. Tá, vou guardar a plantadeira ali, né? Rapaz, eu acho que não vai dar pra levar até lá, hein? Vai faltar, mano. Vai faltar. O melhor, mano. O melhor, como a gente vai deixar pra vender essa plantadeira depois, eu vou deixar ela aqui mesmo. Não vou encostar ela não, velho. Deixa pra vender depois? Ah, vende depois, vende depois. Vai, mano. Será que vai dar, galera? Será que vai, mano? Ixi, rapaz. Acho que vai faltar só um pouquinho, mano. Meu Deus do céu, mano. Vai faltar só um pedacinho, mano. Tem que ajudar a organizar isso aqui, Carol. Eu sei que deixou jogado aqui, ó. Tô de olho, hein? Pistale. Eu acho que vai ficar só um pedacinho de nada, mano. Só um pedacinho, mano. Bem no finalzinho, velho. Olha isso. Mano, faltou bem pouquinho, galera. Olha isso, mano. Nunca mais, velho. Bem, um pedacinho bem mínimo mesmo, Mike. É. Se for bem pouquinho, não começa nem a mexer, mano. Mas depois, se a gente estiver passando perto, aí a gente vai lá e conserta, vai. Beleza. Então, aqui, mano. Acabou minha semente. Tô voltando pra sede, certo? Beleza. Positivo. Galera, é o seguinte. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho pra vocês. É, pode se considerar que plantio de aveia finalizado com sucesso. Houve alguns imprevistos aí, rapaziada. Mas, deu tudo certo no final, mano. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui.